De acordo com a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. A gente precisa tratar temas como esses com seriedade. A gente precisa abordar temas como esses como uma questão de prevenção, como uma questão de saúde pública. O Setembro Amarelo foi criado em 2015 pelo CVV, pelo Conselho Médico e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E a ideia deles era falar sobre prevenção ao suicídio, a falar sobre tirar a própria vida, a falar sobre como isso é um tabu na sociedade, como a gente trata esse tipo de tema apontando dedos, falando que é frescura, falando que é falta de coragem, com uma série de lugares comuns de extrema ignorância. A gente trata temas como saúde mental com uma ignorância extrema. Só que, como toda coisa boa, como algo que deveria surgir aí como um alerta, como algo pra gente falar de um problema pessoal que aflige as pessoas na sociedade, isso acabou sendo desvirtuado, isso acabou perdendo um pouco da sua qualidade. Por quê? Um pouquíssimo tempo. O Setembro Amarelo virou aí um alvo de biscoitagem na internet. O Setembro Amarelo virou aí um ótimo momento pra muitos influenciadores digitais, pra muitos criadores de conteúdo usarem essa hashtag que tá em alta, pra ganhar view, pra ganhar visibilidade, pra ganhar like, pra ganhar biscoitinho na foto do Instagram. Tanto que é muito comum nessa época você ver aquele post escrito se você tem algum problema ou precisa de falar algo, me chama na DM. E ao invés da gente tá usando o Setembro Amarelo pra encaminhar pessoas com problemas de saúde mental, com pessoas com dificuldade pra falar com seus problemas, com pessoas que precisam desabafar aquilo antes que elas cheguem numa medida muito extrema, a gente manda essas pessoas pra falarem com algum influenciador digital que não tem a menor ideia do que tá falando, que não tem o menor treinamento, que não tem a menor capacidade, e por muitas vezes acaba dando uma resposta fútil, indelicada e sem o menor tato. E se você acha que é exagero o que eu tô falando, assiste aí um pouquinho do Carlinhos Maia falando o que ele pensa sobre isso. Esse exemplo do Carlinhos Maia é um exemplo de como a gente não sabe falar sobre problemas de saúde mental. Quando a gente fala que a gente tá com problema, que a gente tá sentindo alguma dor, que a gente tá com ansiedade, que a gente tá com depressão, a gente vai ouvir frases como o tempo cura tudo. É só focar em outra coisa que passa. Tanta gente passando fome no mundo, você não tá passando fome. Pensa que você tá melhor que muita gente por aí. E a clássica aí pra quem é homem que é ah, isso tudo aí é frescura da sua cabeça. Não é frescura. Saúde mental não é frescura, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde. A gente já fez aqui uma série de vezes um monte de conteúdo sobre saúde mental. Eu vou linkar aqui em cima um que a gente falou sobre diversos jeitos de você cuidar da sua saúde mental. Vai tá no card aqui em cima, é só você clicar, tá bom? Esse tipo de tratamento vazio é muito comum. Uma pessoa que tá com depressão, ele se torna o preguiçoso, o cara que não quer sair de casa, o chato, o cara que tá ansioso, é o apressado, ah, é o aceleradinho ali, ó. Isso mostra a ignorância que a gente tem no Brasil. Tem um outro caso recente aqui no Brasil que mostra como essa ignorância do Carlinhos Maia faz parte da população no geral. Foi o caso de um rapaz que subiu numa ponte e aí as equipes pararam a ponte pra tentarem resgatar o rapaz, pra impedir que ele tirasse a própria vida. E as pessoas na rua começaram a gritar pra ele se jogar, começaram a falar que elas mesmas queriam subir lá em cima pra empurrar ele, pra eles poderem seguir a vida rápido e pro cara parar-se de atrapalhar eles. É assim que a gente trata saúde mental no Brasil e no mundo. A gente precisa entender que muitos casos de pessoas que tiram a própria vida é um acúmulo de situações. Não é uma coisa só que faz a pessoa tirar a própria vida. É um acúmulo de situações. E a saúde mental faz parte daquilo também. É como se fosse um copo d'água que se enche, se enche, se enche, se enche, se enche até um dia que alguma coisa faz com que ele transborde. Segundo a OMS, 90% das pessoas que tiraram a própria vida tinham algum problema de saúde mental. E segundo a OABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, 50 a 60% das pessoas que cometeram isso nunca chegaram a se consultar com um profissional da saúde. Nunca chegaram a conversar com um psiquiatra, nunca chegaram a fazer psiquiatria, nunca chegaram a buscar ajuda. Muitas dessas pessoas, às vezes, não sabem que existe apoio, que existem lugares pra você buscar ajuda. Eu tô falando aqui do CVV, mas você provavelmente não conhece, mas é o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição onde você pode ligar, conversar, caso você tenha chegado a medidas tão extremas. A gente fez um vídeo só sobre isso. Vou deixar um card aqui em cima pra você ver. Pra você entender, até mesmo o YouTube, que é uma plataforma que adora se dizer muito progressista, muito preocupada com a saúde mental, dos influenciadores, das pessoas que consomem conteúdo por aqui. O YouTube penalizou a gente quando a gente produziu esse vídeo. O YouTube penalizou a gente tirando monetização, tirando alcance, e nosso canal perdeu o alcance por muito tempo depois da publicação desse vídeo. Porque a gente chamou um especialista, um cara da área, pra poder falar sobre isso. A gente fez um vídeo cercado de fatos, cercado de medidas, e a gente foi penalizado. A nossa sociedade não só não sabe falar sobre temas de saúde mental, como não quer falar sobre isso. Quer evitar que as pessoas falem sobre isso. Tem um link muito legal que eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também, que eu acho que vale a pena você ver, que é a cartilha pra gente falar sobre suicídio. Eu não acho que qualquer um deva sair falando sobre temas tão complexos aí sem ter o menor conhecimento, sem ter o menor embasamento. Eu, por muitas vezes, não me sinto preparado pra falar sobre isso. Mas eu estudo. Eu vou atrás de lugares que tem sobre isso. Eu tento entender um pouco das abordagens que dá pra ter diante desse tema. Eu tento entender um pouco sobre como falar, o que falar, quais assuntos que a gente pode falar, sobre todas as complexidades que tem ao redor desse assunto. Essa cartilha, ela é um começo. Uma coisa que eu sempre tento fazer aqui no canal é sempre falar que eu não sou um especialista em saúde mental. Eu sempre tento encaminhar o pessoal que acessa os nossos conteúdos pra especialistas. Vá na terapia, vá no psicólogo, vá buscar um profissional formado na área. O influenciador digital é um cara que produz conteúdo muito legal, é um cara que muitas vezes você se identifica, muitas vezes você ouve o conselho dessa pessoa. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está apta a palpitar na sua vida, está apta a dar um diagnóstico pra você. Eu não posso diagnosticar aqui um remédio pra você. Eu não posso diagnosticar aqui pra você a cura pra um problema, eu não posso. Eu também tenho os meus problemas. Eu fiz um vídeo uma vez falando só sobre como eu sofro de ansiedade. Vai ter um card aqui em cima, você pode ver. Eu já falei sobre isso e sobre como eu tento lidar com isso, mas a melhor maneira é buscar um profissional. E ouve o que eu tô falando e eu tô pondo aqui 100% de seriedade nisso que eu tô falando. Se você entrou num conteúdo de um influenciador digital fazendo conteúdo sobre setembro amarelo aqui no YouTube e a pessoa não te recomendou buscar um terapeuta, não recomendou você buscar um psicólogo, um psiquiatra. Essa pessoa tá buscando biscoito, essa pessoa tá querendo só like, essa pessoa não tá querendo ajudar ninguém, ela quer view, ela quer dinheiro, ela quer ganhar através do sofrimento do outro. Eu acho o setembro amarelo uma campanha do caralho porque ela bota na mídia, bota no YouTube, bota no lugar. Ó, precisamos falar sobre saúde mental porque pessoas sofrem com isso, pessoas morrem com isso. Mas sabe o que seria muito legal? Se a gente falasse disso outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, se a gente falasse disso o ano inteiro. E não só uma época do ano pra gente ganhar view, pra gente ganhar like, pra gente ganhar qualquer outro tipo de coisa. E a gente tem feito um esforço muito grande aqui no manual pra falar sobre saúde mental o ano inteiro. Se você entrar no nosso canal do YouTube, se você entrar no nosso Instagram, entrar no nosso TikTok, se você entrar em qualquer outro lugar onde a gente produz a conteúdo, você sempre vai achar dica de saúde mental porque saúde mental não é uma coisa que você cuida ou fala a respeito de um mês pra ganhar view. É uma coisa que afeta a pessoa no ano inteiro. A gente deveria usar esse mês pra isso. Mesmo do jeito que tem o outubro rosa que a gente usa pra dar destaque aí o câncer de mama no foco pra falar disso ao longo do ano inteiro, o setembro amarelo deveria servir do mesmo. Mas não serve. Claro, eu acho que tá muito melhor do que era antes. Eu acho. Acho que, pô, cara, em 2011 ninguém falava sobre saúde mental. Quando eu era adolescente saúde mental era frescura. Se eu falasse que tinha ansiedade pros meus pais, meus pais me mandavam provavelmente me dariam uma surra e mandariam pro ano 4 pra eu parar de ser frouxo. Hoje em dia a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que a gente falar sobre isso nem sempre é o caminho. A gente tem que falar do jeito certo e com as pessoas certas. Você quer procurar um especialista em saúde mental? Mano, vai atrás do Altaí, vai atrás do mando lá do Neurovox, tem um monte de canal Minuto Psíquico, tem um monte de canal aqui do YouTube só de especialistas, de pessoas da área, de pessoas que falam a respeito e mesmo elas não podem te diagnosticar por vídeo. Quer falar sobre a sua saúde mental? Procura alguém, um especialista pra falar diretamente com você. Você é um amigo, você quer ajudar? Não julga. Aprenda. Aprenda. Não adianta você querer discutir saúde mental com um amigo seu só com seus preconceitos, com seus estereótipos, seu lugar comum, sua falta de preparo. Cara, tem algum amigo seu que você sabe que tem algum problema? Estuda. Tenta praticar escutativa, fala menos, tenta não usar o lugar comum do ah, já já passa, vamos beber que passa. Ouve a pessoa. Muitas pessoas que tem problemas em saúde mental porque muitas vezes elas não tem com quem falar. Esse é o pior de tudo, elas não conseguem encontrar um lugar de apoio. Principalmente a gente que é homem. A maioria dos homens não pode confiar no melhor amigo pra falar de um problema. A maioria dos homens não pode confiar no familiar, não pode confiar na mulher, porque o cara tem medo de ser taxado de menos homem por sentir uma dor, por sentir um peso que ele não consegue carregar sozinho. Ele acha que ele não consegue compartilhar com ninguém os sofrimentos dele. E aí você vai lá querendo seu amigão e fala ah, mas isso passa, isso é frescura. Você não tá ajudando ninguém, irmão. Você não tá ajudando ninguém. Você é só mais um Carlinhos Maia. Então o que eu realmente acho é que o setembro amarelo ele tem um bom motivo do caralho. A gente precisa questionar todos os dias de setembro, todos os vídeos, todos os conteúdos. A gente precisa questionar quem tá produzindo aquele conteúdo, quem tá aproveitando dessa hashtag pra ganhar view. Perguntar pra essa pessoa onde é que você tá no resto do ano? O que você tá falando no resto do ano? Por que só agora você veio falar nisso? É o ano inteiro falando de videogame. Agora você parou aqui pra ganhar like e os outros 11 meses. E acima de tudo, meu velho, a gente precisa cobrar de autoridades e figuras públicas de que saúde mental é uma questão de saúde e não é frescura. Saúde mental importa tanto ou até vezes mais do que a saúde do nosso corpo. Vou deixar mais dois vídeos aqui sobre o tema de saúde mental pra você quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto. Um no meio esquerdo, um no meio direita. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui pra se inscrever e é nóis. Valeu!